não e um joinha mas o que acontece o que que eu fico pensando, é que assim, você tem várias temáticas que existem, que é a saúde segurança, educação, relação internacional, comércio, liberdade aí o cara vai, pega-se a maconha e bota no topo de prioridades dele assim, eu fico, caraca o cara acaba votando na esquerda por conta disso, as vezes, não to falando que é o seu caso não cara, eu votei no seu pai no segundo turno a esquerda tem esse discurso sedutor não, eu votei no Moedo no primeiro tal, 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 eu voto errado cara, a gente conversou com esse cara aqui que falasse que eu votei errado mesmo, a gente conversou com o Sabará, 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 Sabará ele manda bem, cara, eu não conheço tanto ele não, ele é puto ele é puto com o Novo deu pra ver que ele saiu lá com relação, ele, o Salles o Novo, cara, ele perde várias oportunidades, porque o Amoedo ele foi picado pelo mesmo bichinho do Dória, ele só não tem a mesma projeção do Dória o que eles pensam em primeiro lugar? é em política, é em detonar o presidente Bolsonaro pra eu tentar vir e assumir o cargo dele quando na verdade, se todo mundo estivesse pensando no brasileiro na ponta e fazia acontecer, cara, era pra estar tudo alinhado, cara, você acha que o Dória fazendo dois mandatos bons de governador ele naturalmente já não seria uma pessoa presidenciável seria? Mas eu acho que o que eu mais odeio lembra que eu te falei lá, que eu sou amigo do Kim e tal, e pra mim o principal defeito dele é que ele é político pra mim o grande problema do político é essa porra da manutenção do poder, cara então o cara quando ele começa a ficar nessa de querer o poder a qualquer custo, ele vai pro espaço, vai pro espaço, porque aí já não me interessa mais, ele já não tá mais brigando pelo que o pelo que a sociedade quer, e aí eu sinto que isso daí acaba se tornando, pelo menos do que eu não sou político e na minha vida inteira o Estado só me atrapalhou mas o que eu fico o que eu fico vendo e eu tenho medo só atrapalhou temos aqui um anarco capitalista cara, se eu pudesse, é que não é é que isso não é, isso é um sonho e não é factível, não é factível dado o contexto atual mas olha só, é uma utopia, não tô falando que o senhor é anarco capitalista não, mas pode ser o seu farol pra você perseguir, até chegar lá você vai ter que privatizar, desburocratizar e votar no Bolsonaro pra que isso continue já não sei mas olha só ele vai privatizar a Eletrobras não tô satisfeito com o Bolsonaro, Eduardo o monopólio dos Correios isso tudo isso aí que você fala, eu concordo eu concordo, mas tinha que ter acontecido um ano atrás pô, cara, me ajuda aí, elege um congresso que a gente consiga colocar as patas adiante o mito? Cadê o mito? tá aí, fazendo muita coisa aqui o PT, por exemplo, acabando com a rouba cara, comparar com o pior comparar com o lixo o PT, por exemplo, acabando com o lixo